DJ Vigarista, solta a putaria porra Mas se o baile não morrer tu vai mamar Mamar até de manhã Mamar até de manhã Tu vai mamar até de manhã Solta a putaria Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra mamar Mamar até de manhã Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra mamar Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra mamar Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra mamar Mamar até de manhã Putar ela pra mamar Mamar até de manhã DJ Vigarista, solta a putaria porra DJ Vigarista, é terrorista, mulher É terrorista, mulher É terrorista, mulher É terrorista, mulher Imbica!